No último vídeo eu não terminei de explicar o porquê do nome do canal ser 5 minutos. E eu também não vou explicar agora, porque eu também não tô afim. Ah! Tá. 5 minutos porque é o tempo máximo e tempo suficiente pra falar sobre algum assunto sem que se torne algo maçante. Entendeu? Hã? Explica de novo? Nã. Chuva. Chuva é uma parada naturalmente broxante. Independente do dia, da hora, do que você tá fazendo. A tendência é você ficar deprimido, simplesmente pelo fato de estar chovendo. Só que aí no final de semana, chega aquela tão aguardada balada, qualquer evento que você sabe que vai ter uma certa aglomeração. Vulgo muvuca. Vulgo muvuca. Estranho, né? A semana toda você passou planejando a roupa. As meninas, é claro, né? Já pensou se os meninos fizessem isso? Daí, Pedrão. Suspia. Então, eu te liguei pra saber que roupa você vai usar no sábado. Enfim, a semana toda fez sol, céu azul... Aí, chega o final de semana e o tempo começa a mudar. Só que aí você tem aquela mania idiota de ser otimista, de tentar se autocomecer de que não vai chover. Tipo assim, não, mas não vai chover. Eu vi na previsão do tempo hoje, eles disseram que hoje a noite vai fazer menos 10 graus e que o tempo vai ficar meio instável. Mas não vai chover. Mas beleza. Aí, um pouco antes de você sair de casa, chega a tua mãe, do nada, e diz... Não esquece o casaco e o guarda-chuva. Mãe, nem tá tão feio lá fora. E outra, não vai chover. Tem certeza? Eu vi na previsão do tempo hoje que... Mãe, 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 mãe. Eu não vou ficar no meio de todo mundo segurando um guarda-chuva. Porque é uma balada de MPB. Porque é uma balada hip-hop. Porque é o show do cine. Ah! Entendeu? Depois não diga que eu não avisei. Ah, é? Então tomara que chova pra você se... Sua filha da... Não, 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 não. Calma, calma. A tua mãe não diria assim, dessa maneira. Ela seria um pouco mais... Querida. Ah, é? Então tomara que chova pra você aprender. O fato é que praga de mãe sempre pega. Então se a tua mãe começar uma frase com tomara que, fuja. Porque vai acontecer. E não vai adiantar você fazer nenhum tipo de macumba ou algum ritual. Vender a sua alma. Rezar. Nem rezando vai adiantar. Porque Deus... Não sei porque eu fiz isso. Porque Deus gosta mais da sua mãe do que de você. Você sai de casa sem guarda-chuva, sem casaco. Você chega no lugar, encontra os seus amigos, se enturma, conhece gente nova. Quando de repente você sente uma gota cair no seu ombro. Mas você releva. Você resolve simplesmente ignorar a gota. Isso foi eu ignorando a gota, tá? Só que aí de repente você sente outra. Outra gota no seu rosto, no seu queixo, no seu outro ombro. Dentro do seu olho. Ai! E aí você percebe que... Levou o diabo café da viúva. Levou o diabo café da viúva. Gíria antiga, utilizada em situações de extrema dificuldade. Podendo também usar um simples sinônimo. Fudeu. Pois é, tá chovendo. Você preferiria que tivesse, sei lá, tendo uma tempestade de meteorito. Nem sei se isso existe. Mas você iria preferir isso. Daí você vai lá, abaixa a cabeça, dando aquela risadinha. Porque você sabe que você vai virar um monstro. As meninas, né? Menina nem liga. Só que não dá pra ignorar o fato de que os meninos vão entrar na balada cheirando o cachorro molhado. O problema mesmo é com as meninas. E a gente sabe disso. Por quê? Teu cabelo vai armar. A maquiagem vai borrar. A roupa vai encharcar. Você vai gripar. E você vai querer se matar. E eu tô com vontade de espirrar. Ai que fofo, rimou! Eu não sou assim de verdade, tá? Ai que fofo, você assistiu até o final do vídeo! Chega! Desculpa. Moral da história, ouça sempre a tua mãe. Porque ela sempre vai dar certo. E é isso, valeu por assistir. Clica em inscrever-se aqui em cima e em gostei aqui embaixo. E é melhor que você faça isso. Porque se você não fizer, a família 5 minutos vai ficar muito revoltos com você. E a gente vai xingar muito no Twitter. Porque é uma balada de MPB! Isso! Isso, mãe! Fala isso enquanto eu tô terminando de falar! Não, não. Mas é por aí. Vai de novo. Meu braço deu uma deslocada. Desculpa! Clack! Oh!